Fala, galera! Eu sou o professor Anderson Magalhães, o seu professor de língua portuguesa e redação aqui no canal do YouTube. E você está vendo esse carinha aqui? Ele também é o Anderson, ele é o Anderson Júnior, ele é bem fofinho, ele é o filhinho do papai. E vamos nessa aula aqui assistir agora, falar sobre as figuras de pensamento, mas antes disso, já deixe seu like, eu tenho certeza que você vai gostar dessa aula, é uma aula muito gostosa, figuras de pensamento dentro do assunto figuras de linguagem. Para você que acha que essas coisinhas aqui fofinhas aqui não pensam, você está muito enganado, eles são mais espertos do que nós, galera. Vamos começar então a falar sobre as figuras de pensamento. Então, as figuras de pensamento, então é a aula 3 da parte de figuras de linguagem, as figuras de linguagem que eu já falei na aula 1 sobre as figuras de som, na aula 2 eu falei sobre as figuras de construção e agora na aula 3 as figuras de pensamento. Então, está lá para você as figuras de pensamento, o que são as figuras de pensamento? Está ali na tela, bem definido, bem estruturado para você aí, galera. São figuras que ocorrem quando alteramos os sentidos, os sentidos, os sentidos das palavras. Então, está lá para você, palavras ou expressões, nós fazemos a alteração, então nós alteramos os sentidos das palavras e expressões. Está aí. As figuras de pensamento são quais? São a antítese, a ironia, o eufemismo, a hipérbole, a prosopopeia, também chamada de personificação, a gradação, o clímax, a apóstrofe e litotes, beleza? Então, galera, tranquilo, então, as figuras de pensamento aí para você, pessoal. Então, as figuras de pensamento são essas aí que estão bem estruturadas aí na tela para você. Vamos ver, então, uma por uma das figuras de pensamento. A antítese, galera, a primeira delas, a antítese, consiste na aproximação de termos contrários. Então, está aqui, termos que são contrários, palavras que se opõem pelo sentido. Então, você coloca ali palavras que possuem sentidos contrários. Então, antítese, sentidos contrários. Olha ali, o exemplinho, se no desejo você fosse o amor, durante o frio fosse o calor. Então, frio e calor são palavras que têm sentidos contrários. Então, a antítese está ali bem estruturada para você. Antítese é o uso de termos de palavras que possuem sentidos contrários. Bem tranquilo aí para você entender essa parte. O que é antítese? Segunda figura de linguagem, segunda figura de pensamento é a ironia. A ironia que é uma figura de pensamento. É uma das figuras de pensamento. Então, consiste em utilizar um termo em sentido oposto ao usual. Oposto ao usual. Obtendo-se com isso, olha, muita atenção, efeito crítico ou humorístico. Então, geralmente, quando eu faço uma ironia, eu quero obter um efeito, um efeito. Esse efeito pode ser um efeito crítico ou um efeito humorístico. Então, a ironia tem um objetivo, um objetivo de uma crítica ou um objetivo de humor. Olha ali o exemplo. Você é muito inteligente. Foi reprovado em apenas seis matérias. Como se fosse pouco, né? Se reprovado em seis matérias. Então, em apenas seis matérias? Não, pessoal. Em seis matérias é muito, não é apenas. Mas como ele quis dar um efeito ali, de fazer uma crítica, que está fora de contexto, né? Mas fazer uma crítica ou de humor. Então, colocou aquele termo, apenas. E ainda tem esse termo aqui, inteligente, né? Olha só, você é muito inteligente. Foi reprovado em apenas seis matérias. Apenas seis matérias. É muito seis matérias. E aí, coloca ali um termo de ironia. Então, quando falamos em ironia, falamos em uma crítica ou em um humor. Vamos agora para o eufemismo. Próxima figura de pensamento é o eufemismo. O eufemismo consiste em substituir uma expressão por outra menos brusca. Em síntese, consiste em suavizar. Isso aqui, pessoal. Eufemismo é suavizar. Eufemismo é uma expressão para suavizar uma expressão que seja uma expressão mais brusca, mais forte, né? Mais deselegante. Então, eu quero fazer um eufemismo. Ou seja, para dar uma suavizada, para não ficar aquele climão chato, né? Para dar uma melhorada ali na situação, eu uso o eufemismo. Olha ali, ó. Vossa Excelência está faltando com a verdade. Ou seja, está mentindo. Dizer que está mentindo é forte, né? É uma expressão forte. Pode ser dependendo do contexto. Pode ser muito agressivo. Então, eu digo que a pessoa está faltando com a verdade. Eu dou uma suavizada, né? Para ficar menos desagradável. Você não foi feliz nas provas, né? O filho chega com aquela cara lavada, chega para o pai e fala Pai, pô, tirei zero. Aí o pai, né? Querendo torcer o pescoço. Não posso falar isso hoje em dia, né? Querendo dar uma... Fala, é filho, realmente você não foi feliz nas provas. Ou seja, você foi reprovado. Certo? Então, você diz que não foi feliz nas provas, né? Ou seja, foi reprovado, tirou zero, foi muito mal. Para dar uma suavizada. Então, para suavizar, eu uso o eufemismo para abrandar. Para tornar a expressão menos desagradável. Beleza? Então, está aí na tela para você. Antítese é a utilização de termos contrários. A ironia, eu tento dar um efeito crítico, de humor, usando palavras em sentido diferente do usual. E o eufemismo, no sentido de dar uma abrandada, né? De ficar uma situação menos desagradável, né? Suavizar. O eufemismo é suavizar. Tudo bem aqui, cara? Está entendendo tudo? Está entendendo tudinho? Direitinho? Então, beleza. Então, vamos nessa. Próxima figura de pensamento, galera. É hipérbole. Pessoal, muito bacana essa parte de figura de pensamento. É a parte que eu mais gosto aí dentro de figura de linguagem. Porque é uma parte que trabalha com as ideias, né? Você tem que raciocinar para identificar qual é a figura de pensamento. E, obviamente, isso torna esse estudo um estudo mais bacana, mais agradável, mais gostoso, certo? Se você está gostando dessa aula, já inscreva-se no canal. Vamos fazer esse canal subir aí, pessoal. Estamos aí com 2.000 e indo para 2.700 inscritos. Vamos lá, compartilha com seus amigos aí, com quem vai fazer vestibular, Enem, concurso público. E vamos embora nessa onda aí, falando agora sobre as figuras de pensamento, a hipérbole. Está lá na tela para você, bem estruturado ali. O que é a hipérbole? Consiste em exagerar. Isso aqui é a hipérbole. A hipérbole é o exagero. A hipérbole, ao contrário do eufemismo, a hipérbole é o exagero. Mas ele tem uma finalidade de dar ênfase. Olha só, eu digo assim, não vejo você há séculos. Eu quero dizer que eu não vejo você há muito tempo. Aí eu uso a expressão, não vejo você há séculos. Isso é uma hipérbole. Obviamente, claro que eu não vejo você há séculos. Eu não vejo você há muito tempo. Não chega a ser séculos. Mas eu uso a expressão há séculos, exagerando, para dar uma ênfase, que eu não te vejo há muito tempo. Certo? Próxima frase ali, como exemplo de hipérbole. Estou morrendo de sede. Claro que você não está, imagino eu, morrendo de sede ali naquele momento. Você não está morrendo, literalmente. Mas para dizer que você está com muita sede, com muita vontade de tomar uma água, você diz que está morrendo de sede. Então é uma hipérbole, é um exagero. Chorou rios de lágrimas. Obviamente, você não chorou rios de lágrimas. Mas para dizer que chorou muito, para dizer que chorou muito, você diz ali na expressão, na hipérbole, que chorou rios de lágrimas. Então a hipérbole é o exagero com uma finalidade, dar uma ênfase. Beleza? Tranquilo? Tranquilão então. É muito fofinho, né? Então vamos lá. Próxima figura de pensamento é a prosopopeia, ou personificação. Tudo bem? Consiste em atribuir a seres inanimados, ou seja, seres que não têm vida, características que são próprias de seres animados, ou seja, de seres que têm vida. Então na prosopopeia, um ser que não tem vida, ele vai ter uma característica, ele vai agir como se fosse um ser vivente. Tranquilo? Então olha ali, o vento beija meus cabelos. O vento não beija nada, mas na frase ali, na prosopopeia, ou seja, na personificação, eu digo que o vento beija. O vento beija meus cabelos. Quem beija é o quê? Ser humano, né? Mas aí eu digo que o vento beija. Portanto, eu estou fazendo uma prosopopeia. Olha, o vento beija meus cabelos. As ondas, as ondas, falta um S ali, as ondas lambem minhas pernas, tá vendo? Então nesses versos de Lulu Santos, nós temos a figura de linguagem, figura de pensamento, chamada de prosopopeia. Ou também pode vir na sua prova, personificação. Tranquilo? Olha mais um exemplo, ó, a lua, tal qual a dona do bordel, pedia, ó, a lua pedia a cada estrela um brilho de aluguel. Então a lua pede? Não, quem pede somos nós, né? Pessoas que, seres falantes, nós pedimos. Mas ali, nos versos de João Bosco e Aldir Blanc, a lua pedia a cada estrela fria um brilho de aluguel. Beleza? Tranquilo? Então, pessoal, prosopopeia ou personificação, seres que são inanimados estão tendo características de seres animados. Beleza? Próxima, 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 próxima figura de pensamento. Tá com soninho, cara? Tá com sono, cara? Próxima figura de pensamento é a gradação. Gradação ou clima. Tá ali na tela, bem estruturado pra você. Esses slides aqui, pessoal, feitos com muito carinho, pra que você tenha um estudo realmente de qualidade, conteúdo, pra você fazer o print aí, fazer suas cópias, fazer suas anotações. Pega um caderno, faça as anotações aí e rumo ao topo aí, galera. Vamos lá, rumo ao topo. Então, tá ali, a gradação. Consiste na apresentação de ideias em progressão. Essa é a ideia, ó. A apresentação de ideias em... Opa! Melhorar isso aqui, ó. Apresentação de ideias em progressão. Essa aqui é a jogada da gradação. Então, na gradação, gradação, você tem uma progressão de ideias. Uma progressão de ideias. Essa progressão pode ser ascendente, que a gente chama de clímax, ou descendente, que é o anticlímax. Então, vamos ali no exemplo, ó. Você fica bem claro com o exemplo, ó. Latejando, batendo, restringindo. Isso é ascendente. Então, você vê uma progressão ascendente. Descendente, ali embaixo, olha lá. Em terra, em cinza, em pó, em sombra, em nada. Finaliza, você viu? Começou na terra e terminou no nada. Portanto, é uma descendente. O mais bacana aqui, o mais interessante é você saber que isso tá em progressão. Sendo progressão, a figura de pensamento é gradação. Então, o que nós temos de figura de pensamento nessa tela? Olha lá. A hipérbole, que é o exagero. Então, a hipérbole é o exagero de ideias. A prosopopeia, ou também chamada de personificação, é o quê? É atribuir características animadas a seres que são inanimados. Ou seja, seres que não têm vida estão, nesse caso, da prosopopeia, ou personificação, comportando-se como seres que têm vida, beleza? Tá legal, tá engraçado, né? E a gradação é uma progressão de ideias. Então, uma progressão de ideias. Ideias sendo apresentadas em progressão. Vamos para o próximo aqui, para finalizar agora a última parte de figuras de pensamento. As duas últimas figuras de pensamento. A primeira delas ali, para finalizar, a apóstrofe. Pessoal, falou em apóstrofe, nós estamos falando sintaticamente de vocativo. A apóstrofe, que é uma expressão de chamamento. É uma expressão para chamar. Então, está ali para você, bem estruturada ali a definição. O que é apóstrofe? É a invocação, a invocação de alguém. Então, estou chamando alguém ou alguma coisa com função emotiva. Quer ir lá, cara? Então, a apóstrofe é a invocação, é o chamamento. Então, estou chamando alguém. Olha ali o primeiro exemplo de Castro Alves. Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus. Então, aqui, chamando Deus. Aqui também, no segundo exemplo. Deus, ó Deus, onde estás que não respondes? Isso aqui é um verso de vozes da África. Então, ali, chamando a Deus para a questão da escravidão africana. Certo? Então, a expressão de chamamento. Muito utilizada aí, apóstrofe, na literatura. E quando a gente fala de apóstrofe, vamos lembrar, então, daquela... Do vocativo, né? Se você não sabe o que é vocativo, eu tenho aqui no canal do YouTube uma aula só de vocativo, bem estruturada, bem bacaninha para você. Procura aqui no canal, lá na parte de análise sintática. Beleza, galera? Então, apóstrofe, pensamos sintaticamente em vocativo. Ah, e mais um detalhe. Geralmente, a apóstrofe, ela estará separada ali por uma vírgula. Então, ela estará separadinha no texto. Beleza, galera? E a última figura de pensamento é litotes. Litotes. Muito fácil. É quando você nega o contrário. Então, você afirma negando o contrário. Você afirma negando o contrário. Então, você tem o contrário de algo e você nega o contrário. Entendeu? Olha só. Você tem o contrário de algo e aí você nega o contrário. É como se você negasse a negação. Então, se você negou a negação, você está afirmando. Beleza? Então, primeiro você nega e depois você nega aquela negação. Portanto, você volta na afirmação original. Vamos ver no exemplo? Fica mais fácil de você compreender vendo o exemplo. Primeira definição. O que é litotes? Consiste em dizer uma coisa por meio da negação de ser o contrário. Essa figura quase sempre vem associada à ironia. Olha o exemplo. Ele não é nada bobo. Perceba que eu tenho duas negações aqui. Não e o nada. Ele não é nada bobo. Significa que ele é esperto. Outro. Ela não é nada feia. Significa que ela é bonita. Entende? Então, na litotes, eu nego o contrário. Então, ele não é nada bobo. Nada bobo. Eu nego que ele é nada bobo. Portanto, eu digo que ele é esperto. Ela não é nada feia. Ela não é feia. Ou seja, eu nego que ela não é feia. Então, eu volto a dizer que ela é bonita. Beleza? Tranquilo? Então, a negação do contrário é litotes. Portanto, nessa tela nós temos a apóstrofe, que é o vocativo, expressão de chamamento. E litotes, que é a negação do contrário. E com isso, galera, nós encerramos aí a aula de figuras de pensamento. Inscreva-se no canal do professor Anderson Magalhães, galera. Isso é muito importante para mim, para eu continuar crescendo aqui. Compartilha com seus amigos. Quem for fazer prova de concurso público, vestibular, Enem. Aqui é método de ensino prático. Não tem enrolação. E aqui é para você aprender de uma forma rápida. Rumo ao topo. Uma forma rápida e prática também. Dá tchau, cara. Valeu, galera. Até a próxima. Ah, essa conversa sobre figuras de pensamento encerrou por aqui. Mas nós vamos para a aula número 4 falar mais ainda para você sobre figuras de linguagem. Valeu, galera. Tamo junto, galera. Um grande abraço. Tchau, tchau.